Estrela do Mar 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 Tu vais para Lisboa, não levas paixão Oh minha rosinha do meu coração Tu vais para Lisboa, não levas paixão Não levas paixão, não levas paixão Oh minha rosinha do meu coração Oh minha rosinha de trás do velado Dá cá um beijinho que não é pecado Oh minha rosinha de trás do velado Dá cá um beijinho que não é pecado Que não é pecado, não levas paixão Oh minha rosinha de trás do velado Que não é pecado, não levas paixão Oh minha rosinha de trás do velado 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 Oh minha rosinha de trás do velado